O que é que nós temos a ver com o Afeganistão? O Afeganistão declarou um desguerra, fez-nos algo mal, não fez. O Afeganistão, aqueles que estão interessados em intervir no Afeganistão para controlar o tráfico da Papoia e do Ópio, esses terão interessado estar no Afeganistão. Que eu saiba, não há instituições portuguesas envolvidas neste tráfico. As tropas no Afeganistão, na minha opinião, são mercenários. Os pequenos mercenários, mas são mercenários. Não estão, com certeza, ao serviço dos entretes do nosso país e do nosso povo, mas são mercenários, são os pequenos mercenários, como eu costumo dizer, do Obama. Já foram do Bush, agora são do Obama. É absolutamente escandaloso que este país esteja a gastar 2% do seu orçamento com a defesa. É escandaloso isto. Pergunta-se o que é que nós fazemos na NATO. Para que é que serve a NATO? Para nos obrigar a comprar submarinos e a gastar dinheiro estupidamente numa guerra? Não é assim que Portugal se afirma. Portugal afirma-se de outras maneiras naquilo que se chamariam as parcerias para a paz. Já agora podia ser assim. Portugal não tem inimigos externos. Portugal não tem ambições territoriais. Ninguém tem ambições territoriais sobre Portugal, sobre os portugueses. Esta intervenção no Afeganistão pode até, inclusivamente, provocar algum dano aqui, assim como aconteceu na Atocha e em Londres. Qual é o nosso interesse nisto? Portanto, nós exigimos, e esta gente está aqui, estamos a distribuir comunicados nesse sentido, a saída imediata das nossas tropas do Afeganistão e também que a NATO seja entendida pelo nosso povo, pelo povo português, como uma organização militar que ameaça o mundo. Legenda Adriana Zanotto